Fala pessoal, beleza? Sou o Nicolas. Eu vim aqui para falar um pouco da minha experiência aqui na Argélia. Eu passei um pouco mais de 20 dias aqui. Eu viajei pela capital, Algiers, Constantin, Oran, no sul, Janete. E assim, eu gostaria de explicar um pouquinho como é que foi a minha experiência aqui. Uma das primeiras coisas que muitas pessoas ficaram falando quando eu falei, eu vou visitar a Argélia e tal, foi a questão da segurança. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas ouvem muita coisa, mas tudo isso é bobagem. A Argélia é um país super seguro, muito mais seguro que as grandes cidades do nosso país. E assim, você pode ficar tranquilo se for solo, se for em grupo, fala com o Assem, ele vai ajudar vocês em tudo. Não tem que ficar com medo em nada. Eu vim com essa ideia e eu me desprendi totalmente. O primeiro e no segundo dia eu ainda ficava meio assim, assustado, mas depois eu vi que não tem nenhum problema. As pessoas aqui são super solistas, vão te ajudar em tudo. Não tem que ter medo em nada. Excelente, excelente. Destruiu todos os meus preconceitos que eu tinha. Outra coisa, o que você vai encontrar aqui? Culturas diferentes, árabe, morisco, andaluzia, pessoal do sul, povo tuaregue, povo cabilho, povo amazico. Você vai encontrar diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes comidas, diferentes coisas, arquitetura, natureza. Cada cidade e cada região, você vai encontrar uma coisa distinta. Ah, e que língua que se fala na Argélia? Eles falam tanto francês quanto árabe. O francês vai ajudar você em todo lugar. O árabe, toda vez que você começar a falar algumas palavras em árabe, as pessoas vão te ver, nossa, ele tá se esforçando, as pessoas vão adorar ouvir você falar algumas palavras, você se apresentar. E a última coisa, você falar que você é do Brasil, as portas vão se abrir imediatamente. Muitos sorrisos, muita simpatia, todo mundo vai estar muito disposto a te ajudar em tudo. Então assim, se você tem alguma dúvida, se você já teve vontade, se você tem vontade, se você tá fazendo algum plano pra vir pra Argélia, fala com o Assam que essa sua viagem vai ser excelente. Foram, assim, eu já fiz algumas viagens e essa foi de longe a melhor viagem que eu já fiz. Superei todos os medos, todos os nervosismos, aqui excelente. Todo lugar você vai ser muito bem recebido, as pessoas vão te tratar muito bem. Então, pode vir que você não vai se arrepender.